Oi gente, tudo bem? Eu sou a Raquel do Bom A Boa Leitura e hoje eu tô aqui pra enumerar 5 motivos Eu não sou a Eliana, mas aqui estão os meus dedinhos 5 motivos pra vocês lerem Sarah J. Mars Se você não conhece Sarah J. Mars, você... Melhor nem comentar Bom, a Sarah J. Mars, ela é a autora da série Trono de Vitor e deve ser por isso que você tá achando que conhece essa mulher de algum lugar Porque eu vivo falando dela e além de ser linda, ela é muito talentosa Ela escreve apenas a melhor série fantasia de todos os tempos Que é Trono de Vidro, que são esses livros aqui Primeiro livro Segundo livro Terceiro livro O livro dos contos E agora, nesse mês agora de novembro A Galera Record, que é a editora que publica ela aqui no Brasil Lançou uma corte de espinhos e rosas Que é uma outra série da Sarah J. Mars Também fantasia Ela que é a rainha dos livros de fantasia Então você merece conhecer Você merece ter Sarah J. Mars na sua vida E melhorar a sua vida em tipo 100% Então eu vou te dizer alguns motivos pelos quais você deveria dar uma chance para ela Para que Sarah J. Mars te conquiste E para que você fique rastejando Lambendo o chão Implorando para essa mulher terminar de te rever logo a série dela E você saber finalmente o final Saber o que acontece Surpreender, morrer, reviver Porque assim, é um mix de sentimentos, entendeu? Bom, então vamos lá Primeiro motivo de todos E na verdade O mais básico de todos É que a Sarah J. Mars tem 29 anos E ela é best-seller desde os 26 Então assim Alguma coisa tem Né? Não é todo mundo que é best-seller aos 26 anos Que já vendeu só nos Estados Unidos Um milhão de exemplares Ela é best-seller do New York Times Ela é... Foda Motivo número 2 A série Trono de Vidro vai virar série de TV Então se você é aquela pessoa que fala assim Hum... Será que é bom mesmo? Seria melhor se tivesse um filme Assim eu posso ver o filme E aí se eu gostar do filme Eu leio o livro Então, olha que maravilha Vai ter série de TV Ainda sem previsão, obviamente Para quando vai ser lançada A TV vai ser produzida pelos estúdios Do Crazy Anatomy Será que é isso? Não posso estar enganada Porque eu não assisto séries Mas enfim Já tem uma equipe de produção A Sarah anunciou isso no Twitter Ela é uma linda, maravilhosa Falou pra todo mundo Ela é super animada Com essa produção De poder acompanhar, né? Essa nova etapa dos livros dela Então Já é também uma coisa pra você falar Ops Aí tem E realmente aí tem E é por isso que vem o terceiro motivo Pra você ler Trono de Vidro Ou qualquer série Da Sarah J. Maison Que é livro dela Pelo quanto ela tem essas duas séries Que é Trono de Vidro E agora A Corte de Espinhos e Rosas O nome é grande E sinceramente não é sonoro Mas é a economia da própria Sarah Na verdade em inglês Até é um pouco sonoro Que é A Corte A Corte of Storms and Roses A Corte of Storms and Roses Falei certo Não sei Mas enfim Isso é um outro papo Assim eu vou desmotivar vocês A Sarah J. Maison Ela escreve livros de fantasia E aí você pode falar Eu não gosto de livros de fantasia Então High five Aqui porque eu também não gosto de livros de fantasia E por acaso Eu gosto muito de Sarah J. Maison Gosto não Sou fã Mesmo Tá? Falar sua propaganda no Facebook Hashtag Sarah J. Maison no Brasil Hashtag Lança logo Quarto livro Hashtag Sarah Cadê o Quinto Então Eu não gosto de livros de fantasia Mas eu gosto de É Da Da escrita da Sarah J. Maison E eu vou te dizer porquê É As duas séries Eu que li os dois Tanto Trono de Vida Quanto É Corte Elas são Diferentes Apesar das duas serem fantasia E terem féricos E sei lá Gnomos, duendes E todos esses seres místicos Que todo mundo já sabe Que tem em todos os livros É Trono Que foi a primeira que eu li É Mais pra aventura A ação Um pouco de suspense E Trono Ela introduz a magia É Aos poucos Ela introduz a fantasia Aos poucos Ele já começa Ele já começa Né No No Dos anos e vinte Só na fantasia Só nos seres mágicos Só nas coisas bizarras Que acontecem São dois livros Bem diferentes Então Pra mim Eu que comecei A Letrondos de Vidro E fui pegando Essas doses homeopáticas De fantasia Mergulhei muito mais fácil No No corte Que é Totalmente Fantasia Logo de cara Esse equilíbrio da Sarah É fantástico Assim Isso é um ponto alto Enorme nela E pra você Que não curte fantasia Ou pra você Que gosta de fantasia Eu acho que esse livro É imprescindível Porque é diferente De tudo O que você já leu Na sua vida O quarto motivo Pra você ler Sarah Jane Mars É que ela É maravilhosa Nas descrições Livro de fantasia Só é um bom livro de fantasia Se o autor consegue Fazer com que você Visualize Aquilo que ele imaginou Porque esse é o desafio Porque afinal Livro de fantasia O autor Tá criando Um mundo E não adianta Ter um mapinha No início do livro Tá Não adianta Ter mapinha No início do livro Pra poder te ajudar Você tem que Descrever bem Sem ser maçante Mas o suficiente Pra que o leitor Consiga visualizar Aquilo que você Tá querendo Que ele visualize Porque senão Não tem história E a Sarah Jane Mars Ela é perfeita nisso Ela descreve O ambiente perfeitamente Que você Se sente lá dentro A Celina Que é Ou sei lá É não Seja lá Como se for É No Em Trono Que é Contra o início do Trono Ela começa o livro É uma prisão Ela é tipo Escrava da prisão Em condições deploráveis Você lê aquilo Você fala Calma aí Peraí Tô presa Tem milhões Aqui também Porque ela Ela descreve muito bem A Sarah Jane Mars Ela é Descritiva Na maneira certa Você imagina tudo Você vê o personagem Eu vejo a Celina Exatamente Do jeito que ela descreve Eu vejo O castelo De vidro Do jeito que ela descreve Eu vejo Essa idade Também Da forma como ela descreve Porque ela consegue Te envolver Naquilo Sem ser Maçante Sem ser aquele livro Que é tudo De direção Entendeu A descreve Não é aquele livro Que descreve até A poeira Que tá em cima Do móvel Mas é um livro Que descreve Na maneira Ideal Certa Pra Pra faixa etária Que ela propõe Que é Um Young Adult Descreve tão bem Que você consegue Se ver ali dentro Eu viajo Eu tô Tipo em Endovir Eu tô Lá na Como é que é o nome da cidade? E eu viajo Eu tô em Endovir Eu tô em Adar Eu tô em Erileia Eu tô em vários lugares Por causa da Sarah J. Maç Porque ela descreve Maravilhosamente bem E é impressionante Porque assim Ela tem uma maturidade Muito grande Na escrita Se você pensar Que ela começou A escrever Trono de Vidro Quando ela tinha 26 anos Que era uma pessoa De 26 anos Escrever Ter na cabeça dela E ela tinha Desde que ela começou A escrever O que é Perfeito Não é Tipo esses livros Também que você pega Você lê Ok Primeiro livro ok Segundo livro ok Terceiro livro Já é uma coisa Que tipo assim Hã? Você não imaginou Isso desde o início? Como é que isso Atarece agora? Sabe? Coisa que não tem link Desde que ela começou A escrever Ela já tinha Tudo traçado Na cabeça dela Então faz com que As coisas sejam Muito encaixadas Muito redondas Então quando ela escreve Trono de Vidro Com 26 anos A mulher escreve Com uma maturidade Impressionante Ela é fantástica Fantástica Best Seller Com 26 anos Best Seller Do New York Times Isso não é pra pouca gente Não, tá? Só queria dizer isso Será que é massa? Desculpa aí Desculpa aí Desculpa aí E o quinto Quinto E não menos importante Motivo Pra você ler Sarah J Maas É que ela é incrível Nas protagonistas É um dom Que essa mulher tem Que eu não consigo entender Por que que os outros Autores não têm esse dom Por que que ela acaso Não tem o dom De Sarah J Maas? Por quê? Por que Verônica Roth Não tem o dom De Sarah J Maas? Poucas pessoas Têm o dom De Sarah J Maas E escrever protagonistas Femininas Que não são bondonas É tão maravilhoso isso Porque Ela escreve Parece uma de Selahena Ou Selina Ou como quer que você chame Mas que é a protagonista De Trono de Vidro Que ela é totalmente Badass Ela é Cara A Selina é fantástica Ela é Determinada Ela é Cabeçadora Ela é teimosa Ela é engenhosa Ela é muito inteligente Ela é fantástica Ela é uma protagonista Diferente de qualquer Outra protagonista Que você sequer leu Na sua vida Porque Ela não é aquela Mocinha frágil Indefesa Ela é aquela Que vai à luta É aquela Que bate de frente É aquela Que reclama É aquela Que não tem medo De ninguém E isso é incrível Poucos livros Poucos mesmo Têm protagonistas Tão bons Quanto os livros Da Sarah J Maas Já em corte É um romance Que difere De Trono de Vidro A corte É um livro Baseado No conto Da Da Bela e a Fera Então tem Muitas semelhanças Mas Então é mais Que o romance Tem um Uma ação No livro Tudo mais Mas é mais que o romance Trono de Vidro Não é Na corte A protagonista da corte Que é a Faire O problema Da Sarah J Maas Tá O único problema dela É que ela cria Protagonistas Ela cria Personagens Que são impronunciáveis Eu não sei A pronúncia Do nome Dos personagens Eu não sei Se é Celina Se é Selena Se é Kayleina Não faço a menor ideia Eu também não sei Não se falam Não Depois eu nem De uma cor De espinhos E rosas Desculpa Gente Desculpa Tá O nome é esse aí Que tá escrito aí embaixo Tá bom Enfim Ela É um pouco Mais Ela não tem Tanta A Atitude Da Da Selena Que é uma pessoa Mais impulsiva Mas ela também Luta pelo que ela acha Que é certo Ela não leva desaforo Pra casa Nunca Nenhuma delas Leva desaforo Pra casa E ela É aquela pessoa Curiosa Que ela sabe Que tem alguma coisa Errada E ela vai investigar E ela não tem medo Ela sabe Que ela é Uma humana frágil No meio Dos atmosféricos Que rondam o livro Mas ela não deixa Isso diminuir Porque ela também É muito inteligente E ela vai Atrás daquilo Que ela acredita A Fire Faire Ou seja lá Como se fala Ela também É uma personagem Maravilhosa Assim O livro é baseado Na Bel e a Fera Mas ela não tem nada De Bela Apesar da Bela Da Bel e a Fera Ser também Uma pessoa de atitudes Mas podem esperar Muito mais Da protagonista Da Sarah Jeymars Então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado do vídeo E tenham se sentido Motivados Pra poder Ler os livros Da Sarah Jeymars Ela é maravilhosa Gente Eu sou Super fã Mesmo E não vou cansar De falar bem dela De tentar Influenciar vocês A lerem também A darem essa chance Tanto pra Trono de Vidro Quanto pra Ops Uma corte de espinhos e rosas Os livros são maravilhosos A série É muito boa Eles são Meio gordinhos sim Mas não se assustem Com tamanho Porque você vai ler Muito rápido Você vai devorar Já vai querer outro Vai ficar meio nervoso Com as coisas que acontecem Enfim Então se esqueçam De seguir também A gente Pelas redes sociais Que sempre estão aqui Na descrição do blog Tá bom? Um beijo pra todo mundo Obrigada por assistirem Tchau Tchau Tchau